Pergunta 891 Estando em a natureza o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos, e não raro, desde a infância destes? Resposta, às vezes esse ódio é uma prova que o espírito do filho escolheu, esse ódio da mãe. Ou pode ser também uma expiação, se aconteceu ter sido mau pai, aí ele vai ter uma mãe que odeia ele, ou uma mãe perversa, vai ter uma mãe que odeia ele, ou um mau filho, noutra existência. Então pode ser algo kármico, pode ser algo de outras vidas, se quiser saber mais, pergunta 392. Em todos os casos, a mãe má, uma mãe má, não pode deixar de ser animada por um mau espírito, que procura criar embaraços ao filho, a fim de que sucumba na prova que buscou, a fim de que perca, de que ele não passe no que ele desejou. Ele desejou ter uma mãe má, e aí acabou que a mãe má está tentando criar problemas para ele perder nessa prova. Mas, essa violação das leis da natureza, não ficará impune. E o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos de que haja triunfado. Se ele triunfar nesses obstáculos que essa mãe má começar a colocar na sua vida, ele irá triunfar, ele irá criar boas heranças para ele numa próxima encarnação que ele precise passar, e assim por diante. Mas, o que a mãe faz, de mal, não fica impune. Ainda mais, a mãe faz, de mal, não fica impune. Tchau, tchau.